Olá, meus amigos! Conforme eu havia combinado, eu vou compartilhar com vocês dois materiais. Primeiro eu vou ler a apresentação e depois nós vamos paginar o catálogo. Também vai ser rápido, mas eu quero mostrar página a página, quero falar sobre os perfis, sobre alguns esquemas de montagem e depois eu vou enviar essa primeira apresentação, que é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, mas o catálogo eu não vou compartilhar na versão digital. O catálogo eu vou enviar impresso, uma ou duas cópias, para cada credenciado, para cada pessoa que se inscreveu e fez o pagamento do credenciamento para a posterior homologação. Então, essa apresentação eu vou compartilhar com vocês aqui na tela do computador e depois essa apresentação, sim, eu vou enviar para cada um. Fachada VIP 70, conforme vocês sabem, ela chegou para substituir, para ocupar o espaço da antiga fachada PV2, que é pesada, ela é complicada, tem muita usinagem, é bem rudimentar, ela é bem feia, esquisita, antiga. Mas eu quero chamar a atenção sobre os elementos que precisam estar presentes numa fachada. eu anotei aqui. Primeiro é segurança, depois estanqueidade, estética, custo e facilidade para fabricação e instalação. Se essas características estão presentes numa fachada e está na VIP 70, com certeza, nós podemos dizer que é uma fachada que tem inovação tecnológica. Então, eu posso assegurar a vocês que a fachada VIP 70, ela é uma fachada com muita inovação, é uma fachada nova. Gente, nessa tela tem uma característica da fachada VIP 70, que ela é muito importante. Você pode aplicar a fachada pelo lado de dentro, você não precisa balancinho. Todo um prédio. Obviamente, num paredão, pelo lado de fora, não tem como você aplicar a fachada pelo lado de dentro, porque tem a parede. Mas onde tem vão, você pode aplicar a fachada VIP 70 pelo lado interno, sem usar balancinho. E é muito rápido, é muito fácil. Eu vou mostrar isso depois para vocês lá no catálogo. Tem o sistema, obviamente, o sistema convencional de fixação frontal. Uma coisa que as pessoas perguntam sempre é qual é o espaço entre vidros, né? Muita gente fala, não, porque o cliente gosta de espaço, o menor espaço possível, né? Por isso que eles usam a fachada A, B, C ou D. O da VIP 70 é 10, ele pode ser, pela aplicação interna, de 7 a 10 no máximo, tá? Pela aplicação externa, em torno de 10. Não é mais que isso, até porque não dá, porque vai afastar o clique e não vai encaixar. Então, o espaçamento entre vidros é 10 milímetros na VIP 70. Para o sistema de fachada stick convencional, a VIP 70 é a menor bitola. Aqui eu fiz alguns comparativos, a fachada Atlanta, a fachada VIP 70, a fachada PV2, os pesos, para quem gosta de peso. A fachada a gente vende por metro quadrado, inclusive a instalação necessariamente tem que ser por metro quadrado, você sabe disso, né? Mas como você compra alumínio por quilo, obviamente você tem que ter essa referência para você construir os custos. Então, está aqui o comparativo, e aqui o comparativo das travessas também, a fachada VIP 70 ganha, e ganha bem em todas essas comparações. Gente, aqui está o catálogo, a capa vocês já conhecem, já mostrei no vídeo, e também estão nas mídias das redes sociais. Agora nós vamos ver o conteúdo, o que tem nesse catálogo. Vamos paginar também de forma produtiva, para não dizer rápida, porque depois vocês vão receber isso aqui impresso. E aqui então começam os perfis. Sempre os perfis dos tubos, das colunas, todos os tubos das colunas e meia coluna, meias colunas, podemos dizer assim, tem as respectivas luvas. A luva é interessante, né? Porque a luva deveria ser por fora. Aqui são os inserts, né? É o que a gente chama de luva. Então, todos têm. Tem perfis para obras pequenas, para vãos pequenos, até os perfis para obras monumentais, para prédios grandes, para torres. Sempre a coluna e a meia coluna, aqui o outro tubo maior, a meia coluna do tubo respectivo. Esse tubo já é maior, por exemplo, que o tubo da Atlanta, né? Esse perfil, ele tem 180 de corpo de tubo, esse perfil também tem um design patenteado. Ele tem um gráfico de performance espetacular, tá? Para pé direito, de até 6 metros e meio, quase 7 metros. Então, nós já temos o perfil da VIP 70 para esse vão, sem precisar nenhum reforço, nenhum encosto, nenhuma muleta. O perfil já está preparado, já está desenhado para suportar esse tipo de carga. Eu vou colocar depois na tela aqui os vários tubos da fachada VIP 70, só para vocês conhecerem os tubos disponíveis, as colunas disponíveis. A coluna de canto, para fazer o 90 graus externo, a coluna para fazer o 90 graus interno. Aqui a travessa, a travessa universal, nós só temos um tipo de travessa. E o perfil para fazer a pinagem de reforço, se necessário fazer o reforço da travessa. Aqui as capas, uma capa estética, vamos dizer assim, tem dois tipos de capa estética. Nós temos os perfis de folha, de folha fixa, folha móvel, nas versões para utilização de colagem de vidro com silicone estrutural e para colagem de vidro com fita dupla face, com a aba, a gente chama de aba de peso morto. Pouquíssimas fachadas, se preocupam em ter a folha reforçada, como nós temos aqui, preparada para receber vidro duplo termoacústico, vidro acústico. Aqui o perfil para fazermos a montagem, a instalação dos quadros pelo lado interno, está vastamente explicado aqui no catálogo, depois nós vamos fazer isso também no treinamento, nós vamos fazer um treinamento virtual. As folhas para aplicação pelo lado interno, essas folhas inclusive, como eu disse, nós aqui não estamos vendendo peso, essas folhas ficam mais leves que as folhas para aplicação frontal externa. O que é estilo cortina? Quando você envelopa todo o prédio, e fachada entre vão, quando ela está entre colunas, entre paredes, esse tipo de coisa. Então, os esquemas de montagem, para ficar mais fácil entender, gente, o que é aquela desenheira que vem, aquele monte de código, nossa, fica difícil para o serralheiro entender, às vezes o serralheiro está aprendendo, ou o vidraceiro está migrando para a serralheria. Então, nós optamos por fazer esquemas, um desenho para cada tipo de instalação. Está bem esquematizado, está bem detalhado, tem todas as informações. É só você olhar e aplicar a sua fachada, fabricar e aplicar. Olha aí, está bem detalhadozinho. Aqui, então, como eu disse, a fachada entre vão. Não vai mudar, obviamente, a fachada, mas o que vai mudar é a meia coluna, o remate, esse tipo de coisa que altera um pouco. Agora, eu tenho uma coisa interessante. Eu quero mostrar para vocês. Gente, eu não ia mostrar isso agora, tá? Mas eu acho que vocês merecem. Vamos lá. Gente, eu deixei isso para o final. Só para a gente concluir. Mas é a cereja do bolo. Janelas de correr em fachadas. A fachada VIP 70 já tem esse dispositivo, já faz parte dos perfis da fachada, esse recurso. E você pode ter esse resultado. Eu estou mostrando aqui algumas imagens, alguns detalhes. Você pode fazer esse tipo de composição que está marcado aqui no catálogo. Veja o aspecto estético e veja o acabamento. Gente, isso realmente é uma inovação, porque já faz parte dos perfis da fachada VIP 70. Está aqui nesse detalhe, como vocês estão vendo. Os acessórios são os normais, fáceis de serem encontrados no mercado, acessórios convencionais de mercado, pouquíssimos, apenas o necessário. E dentro do necessário, os básicos. Obrigado, gente. Se inscrevam lá no meu canal do YouTube e aguardem o chamado, o agendamento, para fazermos o primeiro curso, que será um curso online, um curso digital. Obrigado. Até lá, se Deus quiser.